Abertura 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 Deve ir mais rápido! Abertura está lá. O inimigo está lá. Abertura 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 Bom, parece que esse foi o último dos agudos. Abertura É melhor a sua. Como se está certo? Relativo! Podemos ver aqui. Eu ouço você. Abertura 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 O inimigo está saindo. Reloadando. Reloadando! Cara, tem muito cara aqui, velho. Olha lá embaixo. Vamos lá, só hora certa. Vai tomar termite. Toma! Granadão! Opa! Opa, robozinho! Toma! Só um minuto até que o ringue feche. Pelo menos eu não tenho que esperar por ninguém. Reloadando as guardas. 45 segundos até que o ringue feche. Eu estou me preparando. 30 segundos. Isso é meia minuto. Vamos lá, cadê vocês? Cadê? Tem que ter se recuperado já aquele safado lá. Vamos ver se tem alguma coisa nessa caixa aqui, mano. Pelo menos um outro coletinho. Vamos lá, vai. Ae! Uma melhorada. O Bangalore, vamos lá. Cadê você? Vai, bem nas perninhas, vai. Toma! Ah, Gibraltar, velho. Que bom, olha. Vamos lá. Reloadando! Agora pra cima, tudo louco. O inimigo está ocupado. Desculpa! O inimigo está ocupado aqui, velho. Nossa, que rajada, mano. Foi. Ai, caramba. Agora eu tenho bala, hein. Ai, está vindo pra cima. Eu vou tomar. Caraca, pegou mais uma, mano. Ae! Certo! Ae! 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 Caiu! Eu não acredito que eu estou ainda. Eu não sei que eu gosto de você. Obrigado. Acabou. Acabou, cara. Acabou. Acabou, cara. Acabou! 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 Arreca, pegadinha ao objetivo. Cara, tem um robôzinho safado, ó. Caramba, os caras tudo com 12 também, velho. Salto, que equipe. Bora, galera. Capitão, que equipe, hein. Oi. Tá bom, galora, hein. Ah, não tem mais um, hein. Tá ralando, mano. Aê, foi. Foi. Boa, rapaziada. Caraca, os caras estão inspirando aqui só pra pegar a chave, hein, mano. Os caras estão da mãe. Toma, 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 toma. O que é isso que tá ali, cara? Opa, cara, o que é isso daquele ali? Foi. Boa. Isso aí, rapaziada. Não, olha só que safado, velho. Escondido no cantinho, olha lá. Não vai ceder não, tá? Vou dar uma termite aqui no canto, ó. Tá fugindo pra aqui, você vai ir lascado, olha. Opa, não cê pra ele não, ó. Opa. A pauleira, segura. Vai usar esse safado logo? Tá bom, galera. Opa. O banheiro do amigo, safado. Bora. Você tem que estar aqui? Tem uma aqui! 45 segundos perto... Cuidado... Eles... Não tem nada de balas? Lá no fundo... E aí Eu não sei que ficar aqui é esse tema Vai longe demais O cara é safado Caraca, mano O cara é safado E aí Atenção É Atenção O cara é afetado Agora você vai ver, safado Apenas o seu avião. Está em frente de mim. Está bem, eu estou de volta. Estão deslizando. Um minuto mais. Vem cá. Estou deslizando. Estão deslizando. Estão deslizando. Estão deslizando. Estou deslizando. Relaide! Estou deslizando. Estou deslizando. Estou deslizando a nossa. Cadê? Tem uns caras aqui. Tô daquilo de sol para assustar. Estão deslizando. Estão deslizando. Estou deslizando. Estão deslizando. Estou deslizando. Estão deslizando. Olhe. Estou ouvindo alguém correr. Olha o Bangalore aqui. Reloadando-se. Tchau. Eu acertei um. Você tem um. Estou colocando uma granada. Estou procurando o inimigo. Estou procurando o inimigo. Estou procurando o inimigo. Apenas um minuto. E o reino está lá. Um novo cilindro. Acontece de ser eu. Corre o inimigo. Corre o inimigo. Corre. Eu o estudei. Cantando-se. Estético-o. Atenimento. Reloadando. Reloadando-se. Estou procurando-se. Eles estão acertando e estão me atingindo. Ok, o inimigo está abaixo. E isso faz três. Apenas o inimigo está abaixo. O inimigo está lá. 60 segundos depois. Apenas o inimigo está abaixo. O inimigo está abaixo. O inimigo está encontrado lá. Coloque o meu granado. Frague! 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 O inimigo está abaixo. O inimigo está abaixo. Estão bem, vejo um. Buenos dias, precisamos entrar no ar. Abraço! Frague! Eu tenho alguns inimigos. Frague! 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 Não dá, velho. Frague! 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 Os inimigos estão aqui. O Mirage está aqui para salvar o dia. Vamos! Frague! 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 Agora vamos embora, vamos atrás deles aí. Frague! Ua, eu não vou fazer isso também.